E aí pessoal beleza hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje gente vamos ver qual é a alta velocidade aqui do Caio Alfa eu já vamos começar eu vou contar até três dois um e a gente vai acelerar esse ônibus um dois três vai E aí Tchau. Tchau. Tchau.